Ar-condicionado Admiral, é bom mesmo? Vale a pena adquirir? Eu sou o David Zeferino e neste vídeo, neste canal, eu compartilho com você a minha experiência e o meu conhecimento no setor de climatização. Por isso é muito importante que você já confira se você está inscrito no canal, ative o sininho das notificações e clique no botão de like. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o novo ar-condicionado Admiral. Este ar-condicionado HiWow é um produto marca exclusiva produzido pela Midea Caria na fábrica de Manaus. Este ar-condicionado traz conforto térmico, praticidade e economia. Possui funções que facilitam a operação no seu dia a dia, como a função Clean, que faz a limpeza da unidade evaporadora. A função LED, que desativa os sinais sonoros e a iluminação no painel do aparelho. Bem equipado com o filtro íons de prata, que possui função bacteriana. Tem a função Turbo, que faz o aparelho operar na capacidade máxima, atingindo a temperatura programada no menor tempo possível. Tem também a função Dormir, que ajusta automaticamente a temperatura para manter o máximo conforto com a maior economia de energia. E por falar em economia, este ar-condicionado tem a classificação A de energia e o selo Procel. As capacidades disponíveis são de 9, 12, 18 e 22 mil BTUs. Tem esse belíssimo e prático controle remoto com o Blacklight, que facilita a sua operação em ambientes escuros. Pelo controle remoto, é possível acionar a função SIGAME, que mantém a temperatura selecionada no local onde estiver o controle remoto. A função OSCILAR, que ativa o movimento automático das aletas horizontais. A função TIMER, programa o seu ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado. Esse ar-condicionado raio-al possui 5 modos de operação. Automático, resfriamento, desumidificar, aquecimento e ventilação. Tem também 4 velocidades para movimentação do ar. Baixa, média, alta e o modo automático. E pressionando por alguns segundos a tecla velocidade, você aciona o modo silencioso de ventilação. A unidade externa tem esse modelo compacto com descarga vertical. E por ser compacto, é uma boa opção para a sacada de apartamento. Ou para aquela laje técnica apertada, que você é obrigado a entrar de frente e sair de ré. E a serpentina é com tubos de cobre e aletas de alumínio. Agora que você já conhece as características deste ar-condicionado que eu te apresentei, me fala aí, ficou alguma dúvida? Coloca ela aqui nos comentários. Já confere para mim se você ficou inscrito no canal, ativa o sininho das notificações e já deixa aquele like maroto aí para mim. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.